Olá pessoal, eu sou a Mimi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vocês vão poder ver todos os itens que vieram com a nova expansão do Sims 4 City Living, do Criar um Sim. Em breve também irei disponibilizar um vídeo onde vocês vão poder ver todos os objetos que vieram no modo construção. Então a continuação de um bom vídeo e desfrutem. Tchau, tchau. 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 Tchau.